Fala galera, e aí tudo beleza? Smex Bernari aqui trazendo mais um vídeo de atualização semanal do GTA Online antecipado Tudo que vai acontecer a partir de amanhã, dia 18 de abril de 2024 Vocês conferem aqui neste vídeo E novidades pessoal, teremos prêmios de login Ao logar no jogo nesta semana você vai ganhar camisas e acessórios Em comemoração ao dia da maconha lá nos estates E ao vender um esquema de maconha você também vai ganhar uma camisa exclusiva E também comemoração a esse dia E também ao finalizar umas missões de barato breve você também vai ganhar outra camisa exclusiva São as novidades que temos nesta semana Prosseguindo, prêmio de carro de Los Santos Pessoal, teremos que o veículo prêmio nesta semana no evento de carro de Los Santos O JB700W Já na pista de teste pessoal, teremos os seguintes veículos para teste ou compra Aiwagon, Tesseract e Neon Já na roleta do cassino, o veículo que vai estar como prêmio nesta semana será o Coquete D10 Bom pessoal, em bônus teremos as vendas de motoclube pagando o dobro de dinheiro E além disso, as missões de suprimento de abastecer os esquemas vão estar pagando o dobro de suprimento Se você estiver registrado como motoclube, as missões de desafios e contratos de motoclube também vão estar pagando o dobro de dinheiro e RP As missões de barato breve que você precisa ter agência vai estar pagando o dobro de dinheiro e RP A venda de maconha para os traficantes da rua, que eles ficam na rua, vão estar pagando em dobro Missões de contato do Lamar vão estar pagando o dobro de dinheiro e o quádruplo de RP Finalizando os bônus, teremos o modo adversário, todos ruiner de mira pagando o dobro de dinheiro e RP também Já em desconto galera, teremos as sedes de motoclube, mas suas renovações com desconto Os esquemas de motoclube vão estar todos eles com desconto E além disso, suas melhorias também vão estar com desconto Já em veículos, teremos desconto na moto Quimera, no carro La Corrosse, no Omnis IGT, na moto Power Surge, no carro Raiden e na moto Zumbi Chopper E nas concessionárias pessoal, teremos os seguintes vídeos disponíveis Na concessionária do cima, teremos o carro Valtke, juntamente com o La Corrosse, Omnis IGT e Morgan e Raiden E na concessionária de luxo, teremos apenas Asterop GZ, juntamente com o Impaler LX Bom galera, eu achei essa semana muito boa mesmo, de verdade Já é a terceira semana boa do GTA Online, é uma coisa já pra se estranhar né Mas enfim, não esquece de deixar seu like no vídeo e sua opinião né Eu vou indo nessa, falou e fui! E aí E aí E aí E aí